Oi gente da igreja, eu sou o Matheus e eu vou mostrar o que veio dentro dessa arquinha aqui que eu ganhei Vamos abrir primeiro esse bairrozinho aqui que veio Veio essa cartinha aqui Reciclo Tá centralizado, eu não sei Não tá escrito sou eterno Herdeiro filha, não leia não Bora aqui ó